One, two, three, você foi na minha casa me chamando de safado Dizendo pra minha família que eu só ando embriagado Embriagado é minha sina, eu nasci pra ser bebum Vou te dar uma boa ideia, se pagar 51 Bebo Bebo, cachaça Bebo, cachaça Na barriga da mamãe planejavam sem dinheiro Que eu seria um grande homem em vez de um cachaceiro Mas meus pais se embriagavam, gravidez que desespero Os desejos só passavam tomando velho barreiro No dia do nascimento levei meu primeiro tapa E chorei o tempo todo com a cara de babaca Minha mãe não aguentava, disse que coisinha chata Descobriram era dengo pra brincar com uma garrafa Bebo, cachaça Bebo, cachaça Na hora do batizado não usaram água benta Me jogaram uma bebida que arde igual pimenta E o padre assustado disse que coisa nojenta Vendo eu passar a língua lambendo licor de menta As chupetas só viviam mergulhadas no potinho Dentro de um rabo de galo só para pegar o gostinho Rabo de galo para pegar o gostinho De pitufogo polista ou então de tatuzinho Bebo, cachaça Bebo, cachaça E... E...